Um acidente envolveu um caminhão e um Fiat Idea na PR 445 na tarde desta segunda-feira nas proximidades do distrito da Varta. Uma mulher que estava no carro ficou ferida. O motorista do caminhão contou o que aconteceu. Vinha vindo no sentido Bela Vista-Londrina e ele fez a ultrapassagem no lugar correto, disse passagem e ele estava certo, mas o caminhão que vinha vindo no sentido Londrina-Bela Vista acho que, sei lá, ele saiu muito depois do tempo certo e não deu tempo dele voltar para trás. Então ele bateu na ponta do meu caminhão e saiu capotando aqui. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Cambé. Renato Oliveira, para o Tarobá News.